Em tempos de corona vamos despremerir Pega o álcool em gelo e passa tudo aqui Passa tudo aqui, passa tudo aqui Passa tudo aqui, passa tudo aqui Não é verdadeira, não tem rolinha não Pega o álcool em gelo e puxa tudo na mão Passa tudo na mão, passa tudo na mão Passa tudo na mão, passa tudo na mão E bem passada, bom Passa tudo aqui, passa tudo aqui